Santa Catarina, BR-101, região de Palhoça, Santa Catarina. Santa Catarina, BR-101, região de Palhoça, Santa Catarina, BR-101, região de Palhoça, Santa Catarina. Frankforto com Arroz, Brasília, BR-101, região de Palhoça, Santa Catarina, Barrãoça, Santa Catarina, BR-101, região de Palhoça, Santa Catarina, BR-101, região de Palhoça, Santa Catarina, BR-101, região de Palhaça, Celso Teiro 5, � with an interesting airplane of Arroz. A moça direita. Porto Alegre, 415 quilômetros É o tanto que eu tenho que andar Ainda hoje Mais 415 quilômetros Agora são 3h30 da tarde Domingão De frio De frio A região pra cá é muito bonito Muito show Nice dance E aí Se inscreva no canal.